A gente está aqui hoje, quem que é a gente? A gente é Viva Cidade, é o pessoal do Fuligem, a UGT, Memorial Classe Operária, Proteção Animal através das ONGs, Murilo Pretinho, Focinhos S.A., Ava, Cão Paixão, Procã, estamos todos aqui e, claro, o Mutirão Verde, que é o último movimento de proteção animal da qual eu também pertenço, a gente está aqui para comemorar, para confraternizar, para contemplar este espaço físico que é maravilhoso e que merece respeito, porque aqui a gente tem riquezas ambientais, nós temos riquezas arquitetônicas e históricas e aqui também é um lugar contemplativo para os animais, cheio de árvores, onde tem pássaros, onde transitam alguns gatos, onde passam alguns cachorros e pessoas, então a gente tem que entender que a cidade é isso, é a soma de tudo isso, então esse pequeno exemplo, essa festa que a gente está fazendo aqui, é justamente para dizer, olha como é possível, a gente fez um exemplo aqui, um projeto, a gente está convivendo, está trocando ideia, a gente discorda de algumas coisas, não concorda em algumas coisas, mas a gente vai para o debate de ideias, a gente vai produzir programas e projetos para modificar, para melhorar, para educar, por isso que a gente está aqui hoje. O grupo Mutirão Verde é firmado por pessoas já atuantes na causa animal, que tem projetos paralelos, mas que se uniu com um objetivo em comum, castração, controle populacional. Por quê? Porque a gente acredita que a castração é a base de tudo quando se quer resolver a problemática dos animais de rua. A doação é muito bacana, a conscientização, mas se a gente não castrar em massa, a gente realmente não vai chegar a lugar nenhum. O município de Ribeirão Preto não tem, nunca teve, um programa de controle populacional contínuo, eficaz, e é por isso que a gente chama a atenção da população, das ONGs e dos grupos, dos protetores independentes para esta questão. Então, este é o objetivo do grupo Mutirão Verde. É para isso, é isso que a gente vem falar e gritar. Nós precisamos castrar estes bichos. É isso. A gente está aqui na Cerâmica São Luís, o espaço da ONG Viva a Cidade, e a gente realiza estes eventos aqui até o final do ano para tentar arrecadar fundos para a gente reativar os dois prédios aqui que sobraram da antiga Cerâmica. Então, a gente precisa reativar a parte hidráulica e elétrica, isso tem alguns custos, e a gente está tentando levantar essa verba com eventos e aproveitando estes eventos para também articular parceiros e outras causas, para mostrar que o espaço está aberto, é um espaço para ser ocupado, para ser uma plataforma dos movimentos culturais e outros movimentos da cidade, como a causa animal, por exemplo. A ideia da reativação aqui da Cerâmica São Luís é esse espaço voltar como um centro cultural, tendo aulas, oficinas, sendo espaço para ensaio, reuniões, debates, e também realizar aqui ações do Centro de Documentação e Educação Patrimonial, com o intuito de resgatar o patrimônio histórico e a história de Ribeirão Preto. Então, a gente até o final do ano vai ter ainda mais calendário aqui na ONG Viva Cidade, na Cerâmica, para arrecadar verba e reativar esse espaço. A gente espera a ajuda de todo mundo aí da cidade. A gente espera a ajuda de todo mundo aí da cidade.